Hello, guys! How are you? I hope everyone is ok. Espero que todos estejam muito bem e preparados para mais um vídeo e aula de English. Let's go! Today's lesson review Unity 2. Na aula de hoje, guys, nós vamos fazer juntos a revisão da unidade 2 do nosso livro. Foi uma unidade bem bacana, né? A teacher adora animais. Acho que vocês também gostam. Então, falar um pouquinho dos insetos foi bem legal. Falamos também dos numbers. Usamos os números em tudo. Então, que bom que aprendemos os numbers em English também. Agora, vamos sempre poder treinar a pronúncia dos numbers. Na videoaula de hoje, eu vou ajudar vocês a fazer o exercício da review. É um exercício só bem simples e para fazê-lo, nós vamos precisar relembrar, aqui juntos bem rapidinho, 4 insetos. Em toda unidade, falamos de 6. Mas vamos fazer uma review, de uma revisão desses insetos para o nosso exercício? Eu quero que vocês me falem aí o nome do inseto, tá bom? Pronúncia, fala bem alto o que a teacher tá ouvindo. What is ant? O que é ant? Very good! Ant, formiga. Very good, guys. What is grasshopper? O que é grasshopper? Remember? Oh, excelente! Eu vi aí. Grasshopper é o nosso gafanhoto. Até falamos nas notícias sobre os gafanhotos ultimamente, né? Esse acho que vocês nunca mais vão esquecer. Very good! Grasshopper, gafanhotos. What is fireflies? O que é um firefly? Good job, guys! Firefly, o nosso vagalume. Very good! Gostando de ver. E pra terminar, what is cuterpillar? O que é uma cuterpillar? Very good! Cuterpillar é a nossa lagarta. Excellent, guys! Congratulations! Estão aí com os insetos na ponta da língua. Os numbers a gente nem precisa recapitular, porque eu sei que vocês sabem de cor. Falamos bastante, né? Vocês vão encontrar a review, eu vou mostrar aí pra vocês, na página 46 do e-book, tá bom? Peguem o e-book de vocês e abram na página 46. Tá aí a review 2, a nossa revisão da unidade 2. Como eu disse, é um exercício só bem simples e ele nos pede o seguinte. Vocês vão ouvir no áudio, pessoal, o narrador conversando com alguém. E aí ele pergunta pra essa pessoa a quantidade do inseto e a pessoa responde o número em inglês. Então vocês vão ouvir aí bastante a expressão how many. What is how many? Lembram que é how many? Excelente! Quantos é a expressão em inglês pra quantidade, ok? Ficou gravado isso pra nós na unidade 2. Então ele vai descrever 4 insects e vai falar a quantidade desses insects. É isso que vocês devem prestar atenção no áudio. Vocês estão vendo que tem 4 quadradinhos em brancos representados com números, né? Number 1, number 2, number 3 e number 4. Ele vai falar 1, vai descrever o insecto e a quantidade. 2, descrever o insecto e a quantidade e assim por diante. É só ter atenção aí qual inseto deve ser colado em cada espacinho em branco, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui quais são os adesivos que vocês devem pegar. São esses adesivos aqui. Lá na agenda a teacher deixa a página certinho pra vocês. Como nós vimos, nós vamos ter aqui os grasshoppers, os gafanhotos, os fireflies, os nossos vagalumes, as caterpillars, lagartinhas e as ants, as formigas, tá bom? São esses 4 adesivos. Pega ele, deixa coladinho no cantinho e aí enquanto ouve o áudio, vai colando nos espaços correspondentes. Ok, guys? A review é essa, tá bom? Mas também pra aula de hoje a teacher deixou mais um book pra vocês lerem no Mayon. Isso mesmo, vamos ler em inglês again, ok, guys? Depois que terminar a review, corre lá na plataforma Mayon. O livro que a teacher deixou dessa vez se chama One Checkered Flag, ou em português, uma bandeira quadriculada. E aí vai ter um cult book about racing. Então, nós vamos ter uma contagem dos carros de corrida. Isso mesmo, é o tema do nosso livro, tá bom? E nesse livro vocês vão ser convidados a encontrar coisas e números ocultos dentro de uma corrida de carros. Pra quem curte aí carros e corrida, acho que vocês vão curtir o book que a teacher escolheu, tá bom? É bem simples, pouca informação, mas bastante ilustrado pra que vocês também usem, como a teacher fala sempre, as ilustrações pra deduzir do que está sendo falado. A gente talvez não saiba o que a gente ouviu, mas quando a gente vê, a gente na hora deduz, isso aí treina a nossa mente pro inglês. Ok, guys? Confere lá no Mayon e boa leitura pra vocês. Na aula de hoje era isso. Espero que vocês façam com attention, dedication and when. Atenção, dedicação e capricho, ok? Obrigada por participarem, thank you e até a próxima, guys. Bye, bye.